Gente, tá vindo uma pessoa. Vamos fazer esse teste agora? Vamos ver se tem pessoa que é honesta. Deixei cair o dinheiro. Vamos só ver. Moça, moça, moça. Faz favor um pouquinho. Faz favor um pouquinho. Viu? Tava caminhando aqui agora e eu acho que eu perdi um dinheiro. Você não viu nenhum dinheiro caído aqui no chão não? Não vi nada não, moça. Você não viu nada? Deixei no celular? É, não vi nada não. Sério? Pô, você tem certeza? Absoluta. Você tem certeza mesmo? Tem. Não vi nada não. Desculpa te perguntar, mas o que é isso aí na sua calça? É a capinha do celular. Mas seu celular tá com capinha? Mas ele tem mais um. Viu? Você não viu dinheiro nenhum mesmo? Não vi. Você tem certeza? Absoluta. Ó, moça, o negócio é o seguinte. Eu sei que você viu dinheiro. Não adianta você mentir pra mim, entendeu? Tô gravando um negócio aqui. Era uma pecadinha pra ver se tem pessoa honesta. Você não... Devolve o dinheiro pra mim não chamar a polícia pra você. Eu não vi nada, moça. Devolve o dinheiro pra você não chamar a polícia? Tenha filmagem, entendeu? Meu, só se eu prestar mais atenção. Alô? Tô falando, mano. Que tem pessoa que não é honesta. Tô falando, mano. Tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando. Gente, tá vindo um cara. Mano. Vamos ver se a pessoa vai ser honesta, tá ligado? Vou colocar a moto aqui, ó. Ô, parceiro, parceiro. Ô, você deixou seu dinheiro cair ali, cara. Ô, louco. Não, sim, sim. Acabou de cair ali, ó. Sério? Você foi mexer no celular, pegar seu celular e caiu o dinheiro ali. Nossa, esse dinheiro não é meu, não. Não é seu, sim. Acabou de cair ali. Você viu? Ô, mano. Que isso? Deus te abençoe, hein? Que isso, cara? Que isso? Tá no telefone? Não sei. Tô dando uma notícia boa pra minha mulher que eu consigo um emprego. Tô maior felizão aqui, velho. Ah, ó. Mas agora feliz tô eu, sabe por quê? Porque isso aqui, velho, é uma pegadinha, ó. Câmera lá dentro do carro, lá no porta-mala. Ah, sério? Pra ver se já existe gente honesta. Acabou de passar uma loirinha bandida aqui. Sério? Levou meu dinheiro. Isso aqui nem é dinheiro de verdade, ó. Boliviano. Nossa. Venezuelano? Não honesto, né? Fala que mulher é honesta, né? É. Da loirinha. Deus vai te retribuir em dobro, velho. Obrigadão, brigadão. Deus vai te retribuir em dobro, tá? Ô, brigadão. Obrigadão mesmo. Valeu, ó. Mudou meu dia. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Aê, mano. Caramba. Tem gente honesta, mano. Vocês veem que tem gente honesta. Agora eu vou falar pra vocês, mano. Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, vocês têm que se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui pra eu fazer mais teste de honestidade, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver se vai passar mais alguém pra gente testar a honestidade. Vamos que vamos. Bom, gente. Meu toque tá ali, tá ligado? Tô perto de um caldo de cana, tá ligado? E... Tá vindo um cara. Vamos testar. Ô, irmão. Ô, ô. Cheguei, cheguei. Viu? Passei aqui agora e eu senti falta aqui de um dinheiro que tava no meu bolso. Você não viu nada aqui, não? Vi nada, não, cara. Não viu, não? Vi, não. Você tem certeza? Certeza, mano. Pô, você tá de sacanagem, né? Não. Como que você não viu? Como que você não viu? O dinheiro tava aqui no chão aqui agora. Você tem prova que eu vi o bagulho? Eu tenho prova. Ah, não tem prova. O negócio é o seguinte. Não vi nada, não. Você não viu o dinheiro cair? Não vi, mano, ué. Pô, dinheiro eu precisava comprar comida lá pra minha casa. Não, tem cara de ladrão, parço, ué. Ah, você não tem cara, não tá escrito na testa de ninguém, né, mãe? Não. Mas o negócio é o seguinte. Tô fazendo a pegadinha aqui, né? Tô te filmando. Você não vai devolver? Não, tá filmando, parço. Tô te filmando, é. É pra ver se tem gente honesta aqui. Mas tá difícil, né? Ó, tem nada. Não peguei nada, não, irmão. Você vai negar? Ó, fala o seguinte. Devolve o dinheiro, tio. Pra mim não chamar a polícia pra você e não dá problema, entendeu? Ah, parço. Ah, pega essa porra então, mano. Vai tomar... Ladrãozinho. Falei pra vocês, rapaziada. Falei pra vocês, mano. Que tem gente que... Mano, o negócio é tenso, tio. Vou seguir mais um pouco. Vamos esperar. E vamos ver se vai aparecer gente honesta aqui hoje, né? Porque tá difícil. Tá difícil. Mano, tá vindo dois caras, mano. E essa é a hora de testar eles. Vamos só ver. A gente vai cair. Deixa eu fingir que tô mexendo aqui no celular. Ô, rapaziada. Ô, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Beleza. Viu? Eu tava aqui no caldo de cana. E eu cheguei aqui agora na moto e dei falta de um dinheiro que tava no meu bolso. Cês não viu cair aqui, não? Bicho, nem vi, mano. Não viu? Não vi. Quantia? Era quantia grande? Ah, era uns dois mil reais, hein? Bicho, nem vi, hein, velho. Cês não viu? Mas caiu por onde, mais ou menos? Não sei onde caiu. Isso aí, complica, hein? Cês não viram nada? Nem vi, mano. Nada. Será? Isso até devolvi. Rapaz, mas eu acho que cês viu sim, hein? Ô, coritiano. Ô, coritiano, fala a verdade, pô. Ô, louco, mano. Nem vi. Ó, rapaz, o negócio é o seguinte, mano. Cês tá com o dinheiro que eu sei. Tá com vocês, tá com vocês. Não sei com quem que tá ainda. Sabe por quê? Porque eu tava testando cês, filho. Sabe? Devolve o dinheiro aí, vai, pra não ficar feio, pra não chamar a polícia, tá ligado? Eu sei que cês pegou. Vai falar que não pegou, ó. Cês pegou, ó. Pegou, ó. Tá achando que é o Lula. Pra guardar dinheiro na cueca. Tem que ser honesto, meu parça. Tá de brincadeira, né, gente? Hum. Ó. Colocou no saco ainda essa porra. Deve tá um fedor do caramba isso aqui. Jesus. Tá vindo um cara ali na frente. Vamos encontrar com ele de encontro. Vou tentar jogar, tá ligado? Pra ver se a gente testa o cara, tá ligado? Ô, irmão, ô. Dá uma licencinha? Um minuto? Um minutinho. Você pode falar comigo um minuto? Viu? Eu tava aqui agora aqui. Eu tô indo lá comprar uma cama pra minha filha. E eu tô procurando o dinheiro que tava aqui na minha bolsa. Não tô achando, velho. Tô achando que caiu aqui, mano. Dinheiro? Dinheiro. Não vi não. Não viu nenhum dinheiro? Nada? Acabei de brincar, não vi não. Não viu nada? Nada, 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 nada? 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 Nadinha? Não. Para. Você viu? Você viu? Estourou no norte hoje, né? Achou dinheiro? Viu? Vou mandar só o papo pra você. Devolve o dinheiro que tá com você, vai? Não tenho nada. Que é o meu dinheiro. Acabou de cair do bolso. Você podia também ter me dado o meu ouvido, né? Você não sabe o que que eu tô passando. Vai, devolve o dinheiro, tio. Eu sei que tá com o seu dinheiro. Não, não tá comigo nada, não. Tá com o seu dinheiro. Tá assim, eu vi? Não tem nada comigo, não. Eu tenho prova que você tá... Ah, ali o dinheiro no seu bolso aí. Dá pra ver daqui, rapaz. Celular, ó. Não, aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que feio. Pegando dinheiro dos outros. Ai, não, hein? Eu achei lá atrás, lá, ó. Ah, você achou lá atrás? É, tava lá no pedaço. Ah, tio, vai, vai. A honestidade passou longe, hein? Tá tenso, mano. Tá tenso. Cada dia tá mais tenso. Tô falando pra vocês. E falar pra você... Essas pessoas me partem de coração. Porque as pessoas, hoje em dia, tem que ser honestas, gente. Quando você ver alguém perdendo dinheiro, perdendo celular, tá ligado? Qualquer coisa, seja honesto. Tenta ajudar a pessoa, mano. Tenta ajudar, tá ligado? Não... Tenta passar a perna em ninguém, não. Que isso aí não leva você a nada. É, rapaziada. Tá vindo dois caras. Vou fazer o teste de novo, tá ligado? Tá vindo dois. Tá vindo na frente deles, tá ligado? Tenta. 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 De gente que já levou esse dinheiro, tive que chamar a polícia até. Ah não, mano. Ó. Deus vai recompensar 6,2 em dobro. Amém. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Eu vou indo nessa. Brigadão, hein? Valeu mesmo, hein? Valeu, mano. Nossa Senhora, mudou meu dia. Aí, ó. Tô falando, caramba. Tem gente que é honesta, tem gente que não é, tá ligado? Tem gente que é pilantra, tem gente que não é, né? É um negóciozinho bizarro, tá ligado? Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou tentar mais um pouquinho e vamos ver. Enquanto isso, você tem que se inscrever no canal e deixar muito like nesse vídeo 100 mil likes nesse vídeo, beleza? Então que vamos, vamos esperar aqui mais um pouquinho Ih, rapaziada, vamos testar Estou vendo o cara lá atrás, tá ligado? E vamos ver, mano, se ele é honesto ou não Vamos ver Deixa eu pegar o dinheiro aqui, ó Isso não, Mike É meu esse dinheiro? Não, não sou o Mike, não Sou o Roberto 1.200 aí, mano Beleza De boa Você achou esse dinheiro? Eu achei, era seu, você deixou cair do bolso ali Não é meu não É seu não? É não Certeza? Estou zoando, é meu sim Viu? Era pra ver, meu irmão Se existe gente honesta aqui Ser honesto, hein, cara Parabéns, mano Valeu, hein Valeu por ser honesto desse jeito E o mundo precisa de mais gente, sim Top Valeu Nessa, muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu, ué Fui E é nóis